Os meios econômicos têm uma expressão muito comum que diz o seguinte, não, esse fato já está precificado, já estava precificado, quer dizer o seguinte, trata-se de um fato que era esperado, que todo mundo já estava preparado para isso e que, portanto, não vai causar grande impacto. Então, a gente poderia dizer que a lista do Fachin estava esperada, estava precificada, mas quando sai... É, o preço fica maior, mais alto. Mas quando sai, aí agora, inclusive, nós ouvimos agora há pouco aqui o juiz Sérgio Moro, ele liberou o áudio e o vídeo dos depoimentos lá e você ouvindo a voz do Marcelo Odebrecht dizendo, era 30 milhões para fulano, estava na conta do Lula, quem administrava era o Paloncio. É impressionante a tranquilidade como ele fala, né? Fala como se fosse um negócio normal. Ele descreve todas as ações de uma maneira muito eficiente, como um dirigente de empresa, né? É. Agora, como você estava comentando antes na TV, né? Quer dizer, não é possível que ele tenha inventado isso tudo, né? Uma fábula desse tamanho. Não, não é possível. Eu conversei agora de manhã com o procurador Belton Dallagnol. Certo. É, que é o chefe dos procuradores de Curitiba, né? E ele me disse uma coisa muito interessante. Ele disse, olha aqui, desde o início, há três anos, nós nunca verificamos um delator que tenha mentido. Nós verificamos, delatores que tenham omitido coisas no seu depoimento. Mas mentido, não. Ninguém criou nada. Ninguém inventou nada. Muito menos essa coisa imensa da Odebrecht com relação a essas planilhas todas, essa distribuição de dinheiro. É impossível. Ninguém o maior ficcionista do mundo imaginaria um esquema desse. Poderia imaginar e detalhar o esquema do jeito que está detalhado, sem que fosse verdade. É uma coisa realmente impossível de alegar que é mentira. É impossível. O que nos leva, Merval, ao passo seguinte, que é o seguinte, bom, você tem um monte de gente, quer dizer, enfim, você tem todos, deputados, senadores, governadores, ministros, ex-presidentes da República, todo mundo ali citado. Há uma variação, né? Tem desde falsidade ideológica até uma grossa corrupção, dinheiro pessoal, né? Mas como a gente não pode falar em pequenos roubos, né? Roubo é roubo, crime é crime, né? É, a justiça é que tem que dar a dosagem da punição, né? Que tem que definir a chamada dosimetria, né? Que é uma ciência. Agora, do ponto de vista político, como é que fica? Porque como você estava escrevendo hoje, o sistema político morreu, né? É, quer dizer, são duas coisas. Uma é a clara evidência de que esse sistema, do jeito que está montado, acabou. Está morrendo em praça pública, né? Não há como recuperar. É uma coisa que está tomada, disseminada. O esquema já era assim há muitos anos, não foi o PT que inventou isso, mas o PT aprofundou de tal maneira e transformou isso, a corrupção, numa política de governo que realmente extrapolou todas as medidas, né? Bom, esse é um fato. Temos que começar de novo. Tem que fazer. Agora, como fazer uma renovação desse sistema com esse processo? Com os próprios. Com os próprios. Exatamente. Não é possível. Não dá. Nem com esse, nem com o próximo que será eleito. Porque o próximo que será eleito vai ter, provavelmente, muitos desses que estão aí acusados. Porque dificilmente eles são impedidos de se candidatarem, porque demora muito o processo. Os processos demoram muito, né? E eles continuarão lá. É uma coisa inevitável. O próximo Congresso está contaminado também por todo esse esquema. Então, o que você tem que fazer é... Acho que a tese da convocação de uma constituinte vai crescer muito. Porque o que a gente está fazendo é rever toda a nossa Constituição, rever todo o nosso arcabouço jurídico, político, eleitoral. Tem que refazer isso tudo. Não tem jeito. E a proposta do Modesto Carvalhosa e do ex-ministro da Justiça, Dias... José Carlos Dias? José Carlos Dias. José Carlos Dias. É muito interessante convocar uma constituinte sem que haja um mandato. Quer dizer, a constituinte tem um prazo fixo e depois acaba. Vai embora. Então, nenhum político com mandato poderá se candidatar a constituinte. E quem participa da constituinte não poderá se candidatar ao Congresso na próxima eleição, por exemplo. Certo. E aí você fica com um grupo de pessoas eleitas pelo povo, mas sem compromissos partidários ou políticos, sem planos políticos de futuro e tal. E poderão refazer, fazer uma revisão da Constituição e botar uma ordem nessa balbúrdia em que o país se transformou. Acho que isso vai acabar dando um bom debate. Porque está difícil você imaginar uma reformulação dos nossos costumes políticos e empresariais e tal com as mesmas pessoas. Merval Pereira, continuamos amanhã. Obrigado, Merval. Até. Até amanhã.